Falando um pouquinho mais sobre saúde, olha só, nos últimos dois anos, o número de casos de pessoas com diabetes aumentou bastante em Rio Preto, viu? Foram mais de 2 mil novos registros de pessoas com a doença. Atividade física, alimentação regrada e nada de açúcar. Desde que descobriu que estava com diabetes, Vera mudou completamente a rotina do dia a dia. Eu gosto muito de um queijo amarelo, de uma mussarela, foi proibida totalmente. Hoje é só queijo branco, requeijão, tudo que é gorduroso eu tive que mudar. Hoje minha alimentação se resume basicamente em produtos naturais. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, nos últimos dois anos, foram registrados 2 mil novos casos de diabetes na cidade. Mas segundo este médico endocrinologista, o número deve ser ainda maior. Se a gente levar em consideração que 9% da população brasileira tem diabetes, se a gente inferir pelo número de habitantes, aproximadamente Rio Preto deve ter de 35 a 40 mil indivíduos com diabetes. E há 5 anos eu descobri que estava com diabetes tipo 2, através de um exame de sangue que mede a glicemia. Que aliás você pode fazer em qualquer unidade básica de saúde aí do seu bairro, ou então nos grupos de apoio, nos planos de saúde. É o que eu vou fazer agora. Eu estou aqui com a Aline, que é enfermeira. Então Aline, como que funciona esse teste? Esse é um teste muito simples. A gente precisa primeiramente lavar as mãos, separar o nosso material para fazer o controle. Aí eu fricciono o dedo para o sangue vir para a extremidade, seleciono a região lateral do dedo para fazer a picadinha. Vou fazer a picadinha agora, dá licença. Apenas uma gotinha de sangue é o suficiente para fazer o controle. A fitinha já faz o papel de sugar o sanguinho. 5 segundos é o tempo suficiente para sair o resultado. Uma doença silenciosa que pode levar à morte. Somente em 2016, 60 pessoas morreram em Rio Preto por causa de complicações do diabetes. Em 2017 foram 63 mortes e em 2018, até o momento, foram registradas 14 mortes. Além de acompanhar a glicemia com exames, Vera também não deixa de fazer atividades físicas nem mesmo aos domingos. Todos os dias, eu e ela, cedinho, somos as melhores amigas.